Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Natália, moro aqui em Verona, na Itália e hoje eu vim aqui bater um papo com vocês sobre a real dos italianos, né? Quem é esse povo? O que eles querem? O que eles comem? Onde eles dormem? Como eles vivem? Bom, gente, brincadeiras à parte. Vim aqui falar um pouquinho pra vocês sobre as minhas impressões sobre os italianos pelo menos aqui de Verona, que é com as pessoas com quem eu mais convivo. Então, se você gosta desse conteúdo, já deixa o seu like, por favor. Comenta aqui embaixo também a sua opinião, se você conhece, se você não quer conhecer, alguma dúvida, beleza? Que eu vou responder. Mas bem, galera, falando um pouquinho sobre isso, eu acho que a primeira coisa que eu observei vivendo aqui e lembrando uma coisa, né? Eu vivo aqui na Itália, aqui em Verona, desde setembro, que eu tô vivendo de agosto, né? Efetivamente. Só que o ano passado também estive seis meses aqui fazendo o meu processo de cidadania italiana que, num outro vídeo, eu conto pra vocês como é que foi. Que fui babado, gente. Fui tiro, porrada e bomba. Foi fácil, não. Mas, eu tô aqui desde agosto, né? Relativamente pouco tempo. Mas tem coisas assim que eu acho que eu posso opinar que são as minhas impressões sobre eles. Então, a primeira coisa é que sim, os italianos são cheirosos, gente. Claro, tem um ou outro que não toma banho. Mas essa história que europeu, em geral, não toma banho? Aqui não se encaixa. Eu acho que eles são muito cheirosos. Às vezes eu vou na academia, eu tô numa rua, eu entro dentro do ônibus e é aquele cheiro de perfume. Mas é de perfume limpo, sabe? Não é de perfume cunhaca, igual outros países que eu vou e depois eu vou contar pra vocês. Não, que a gente sente, sabe? Não, é aquele cheiro de gente limpa, que gosta de usar um bom perfume. Estão sempre bem arrumados, gostam de uma maquiagem, tanto mulheres quanto os homens. Então, essa história que tá lendo, não tomar banho, é um mito. Eles são cheirosos, sim, e isso é muito bom. Porque você vai nas ruas, passa em ruas, entra em lojas e sempre tá tudo muito cheiroso, bem arrumado. Eu gosto bastante disso, acho um chique, digamos. Coisinha número dois, que vocês também têm que saber. Todo mundo fala que os italianos são um povo muito aberto. E eu acho que em comparação a outras pessoas aqui na Europa, né? Outros países, eles são realmente mais abertos. Eu acredito que eles são simpáticos, mas nem tanto, né? Eu acho que em muitos momentos eles são bastante grossos. Quando eles querem, eu acho, sim, são simpáticos, né? São agradáveis. Principalmente se você conhece ou conhece através de um amigo. Acho que o tratamento acaba sendo diferente também. E aqui em Verona, principalmente, né? Eu vejo a diferença de pessoas aqui de Verona com pessoas do Sul, né? Que moram aqui em Verona, que eu já tive contato. As pessoas do Sul são muito mais abertas. Inclusive, tem uma rivalidade aqui, né? Aqui em Verona, aqui no Vêneto, né? Nessa região mais do Norte, eles não gostam muito das pessoas do Sul. De Nápoles, Sicília, né? Chama eles de Terrones, Terron. Enfim, uma idiotice, na minha opinião. Mas é isso. Eles são simpáticos, sim. Podem ser muito agradáveis. Mas, ao mesmo tempo, nem tanto, sabe? Quando eles querem. Então, essa história aqui italiana é sempre simpática? Sempre. Coisinha número três, né? Minha percepção é que eles reclamam demais. Em comparação com a nossa realidade da América Latina, né? Do Brasil, né? Dos países da América. De barriga cheia, eu diria. Mas eu também acho importante que reclame da situação política, né? De coisas que podem melhorar. Porque, na verdade, as coisas sempre podem melhorar. Então, ao mesmo tempo que isso é um saco, eu também acho uma coisa bacana. Mas, um outro ponto é que eles falam muito palavrão, tá? No Brasil, eu sei que a gente fala também, mas italiano fala muito palavrão. Acho que isso acaba deixando a linguagem, né? A forma que eles se comunicam muito mais agressiva também. Até porque, e aí entra na quarta coisinha que eu ia falar. Muitas vezes parecem que eles estão gritando, mas eles não estão gritando. Eu acho que a própria forma como se comunica, o próprio idioma pede que eles falem de maneira mais forte, né? Diferente, talvez, com o português. Diferente do português, né? Do Brasil. Então, parece muitas vezes que eles estão brigando, mas não é exatamente isso. Só que, o fato de falar muito palavrão, muita blasfêmia que eles falam também, às vezes deixa um pouco essa comunicação pesada. E aí, tem esse tom de grosseria também, sabe? Então, isso é uma coisa que eu também não curto muito. Até meu namorado tem um pouco dessa mania. E eu não gosto, às vezes ele fala comigo. Acho que ele tá brigando comigo, mas é o jeito normal que ele tá falando. Então, é isso. Acho que pode melhorar. Gente, outra coisa. Se eu não me engano, eu tô no ponto 4 ou no ponto 5. Não lembro mais. Mas, enfim. Outra coisa. Eles não sabem fazer fila. Esse povo aqui não sabe fazer fila. Chega no lugar, fica todo mundo espalhado, uma coisa horrível. Você não sabe onde a fila começa, onde a fila termina. Não sabe fazer fila. Tá aí uma coisa que eles deveriam aprender com os brasileiros. Vai ter uma ideia de vídeo, eu acho. Mas, é isso. Uma outra coisa, meu povo. Que eu detesto. Aqui na Itália, pelo menos aqui nessa região de Verona. Mas, já fui em outros lugares também. Veneza, na Toscana. Eu tenho sempre a mesma sensação. Na Sicília. Tenho sempre a mesma sensação. Eles sempre estão com peça. Principalmente quando a gente fala de trabalho. Claro que você tem que ter agilidade. Tem que ter produtividade no trabalho. E no Brasil, a gente tem isso. Tem muita gente muito competente. Mas, eles parecem que sempre estão te apressando. Sabe? Isso é uma coisa que me irrita. Sabe? Vai pegar o café, dá tchau. Bom giorno. Às vezes, nem bom giorno te dá. E aí, você faz o pedido. Já te dá. Eles já estão limpando a mesa. Sabe? Você mal terminou. Já está limpando a mesa. Ou, se você está pedindo uma informação. Ele te dá informação muito rápido. E está saindo. Eu tenho a impressão que ele sempre faz as coisas com muita pressa. E eu detesto isso. Sabe? Acho que um pouquinho mais de tranquilidade. Para ter um atendimento melhor. Acho que ficaria tudo bem. Sabe? Cai tudo bem. E eu acho que é por isso também. Que muitas vezes eu tenho a sensação que o atendimento aqui não é bom. Sabe? Eles vão fazendo as coisas com pressa. Mas, ao mesmo tempo, no tempo deles. No Brasil, a gente está muito acostumado, né? O cliente tem sempre razão. Eu não concordo com essa filosofia. Mas, acho sim que eles poderiam dar uma atenção muito melhor. E aqui, não é assim. Você chega numa loja. Quando vai te atender, já atende com pressa. Mas, ao mesmo tempo, se ele precisa de se ausentar. Você fica lá esperando. Principalmente em loja, por exemplo. Porque eu já fui de eletrodoméstico. Não sei. E acho que se você quer dar esse tipo de atendimento. Você deveria colocar até mais pessoas, então, né? Pra trabalhar. Então, não curto muito. Acho que pode ser melhorado. Mas, enfim. Uma coisa boa aqui na Itália. Muito boa. Eles sabem fazer comida. A comida italiana é muito famosa, né, galera? Então, eles sabem fazer comida. Tem respeito pela comida. E valorizam a comida deles. Eu acho isso muito bacana. Tem todo um ritual, muitas vezes, pra comer determinadas coisas. Valoriza bastante o produto italiano. Valoriza o produto local. Valoriza o produto deles, né? A gente chega no supermercado. Dão muita preferência aos produtos produzidos aqui. Dão preferência a como são feitas as receitas, exatamente. Então, eu gosto bastante disso. Eu acho que pela comida a gente tem que ter respeito. E isso ele sabe fazer muito bem. Assim, a comida é deliciosa, né, gente? Se nem a gente falar, todo mundo conhece. Então, vale a pena vir na Itália pra comer. E uma outra coisa, meu povo, que isso aí eu falo e com toda certeza do mundo. Eu não sei se é todo mundo, mas são fofoqueiros. E fazem umas perguntas, assim, muito nada a ver, sabe? Uma pergunta que talvez em outro... Eu acho que provavelmente em outro país da Europa não faria, sabe? Tipo, ai, a pessoa nem te conhece. Por que você tá usando essa roupa? Você tá tão frio, sabe? Os vizinhos, né? Principalmente as senhoras mais velhas. Fica cuidando da vida do vizinho. Fica cuidando da vida do outro. Às vezes falam muito alto. Faz fofoca. Faz fofoca na escada do prédio, né? Faz fofoca na rua, você escuta. Então, de outros lugares, assim, da Europa que eu conheço. Eu acho que os italianos são bastante fofoqueiros. Sabe a hora que você chega. Sabe a hora que você sai. No outro apartamento que eu morava também, em Bovolone. Era muito assim, sabe? O carro chegava, mesmo que fosse de madrugada. A mulher já sabia. Falava pra dona da casa que horas que eu cheguei. Então, muito bizarro isso. Parece que tá dando conta da sua vida. É uma coisa horrível. E é isso, pessoal. Tipo, eu trouxe aqui essas minhas primeiras percepções. Tem mais coisas que eu quero dividir com vocês. Mas que são coisas interessantes. Eu acho que tem coisas muito boas. Mas tem coisas que eles podem aprender. Podem melhorar, né? Muito mais. E é isso. Muito obrigada pela sua atenção. Se você gostou, não esquece de dar o like. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.